Como bom filho que sou, aprendi tudo que meu pai me ensinou Oh, 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 eu sou vaqueira e velha do interior Oh, 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 aprendi tudo que meu pai me ensinou E essa é pra toda vaqueira no meu Brasil Chama na porta que o véi chegou Então se leva em use, alô Carlos Mela Tamo juntos, dentro da rocha de locações Aprendi tudo que meu véi me ensinou A ser vaqueira e correr boi em vaqueijada No meu cavalo eu galopo todo dia A luz de Deus é meu guia e vou seguindo minha estrada Uma semana vou correr na vaqueijada No meu cavalo eu sou sempre campeão Terro o babou e na faixa é minha sina Cachaça e mulher bonita dominar o meu coração É o babô e na faixa é minha sina Cachaça e mulher bonita domina o meu coração Oh, eu sou vaqueira e velha do interior Oh, aprende tudo que meu pai me ensinou Oh, eu sou vaqueira e velha do interior Oh, aprende tudo que meu pai me ensinou Aprendi tudo que meu pai me ensinou Passei vaqueira e correboia em maquejada Com meu cavalo eu galopo todo dia A luz de Deus é meu guia e vou seguindo minha estrada E de semana vou correr na vaquejada Com meu cavalo eu sou sempre campeão É o babô e na faixa é minha sina Cachaça e mulher bonita domina o meu coração É o babô e na faixa é minha sina Cachaça e mulher bonita domina o meu coração Oh, eu sou vaqueira e velha do interior Oh, aprende tudo que meu pai me ensinou Oh, eu sou vaqueira e velha do interior Oh, aprende tudo que meu pai me ensinou E esse é mais um é dele Meu amigo Dato do Acordeão Oh, musical Bora meu vaqueirinho, Paulo Gabriel Cuida que o velho chegou Alô, Jássua, Posto, Maíra, São Solanópolis Eu vim com o Humberto Real, o Ceará e o Itapébi Alô, Dedé, alô, Danilo Oi, valeu, sou a Luciazinha Oi, cuida